E aí pessoal, tudo beleza? Bom, hoje eu vou mostrar a minha saga para comprar uma câmera usada, tá? Quem conhece o canal aí sabe que eu tô nessa luta aí para conseguir uma câmera bacana e câmeras usadas são ótima opção. Eu vou mostrar aí como que eu faço para encontrar uma câmera, como que eu analiso se é uma boa opção e o que eu faço de teste na hora que ela chega na minha mão. Tá curioso? Deixa o seu joinha, deixa o seu comentário que já vai começar. Vamos lá! Olá, tudo bem? Se é a sua primeira vez por aqui, eu sou o Jonatas, esse é o canal Luteria de Pobre e aqui eu procuro soluções de baixo custo para o mundo da música. E baixo custo é baixo custo mesmo. Aqui eu tô filmando com uma câmera que eu acabei de comprar por 150 reais. Será que valeu a pena? Vamos ver! Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que tipo de câmera você quer. Hoje em dia quase todo mundo tem um celular, né? E o celular, a maioria já filma em Full HD. Isso aqui já resolve 90% de todos os casos. A maioria do conteúdo do meu canal é filmado com o celular. Eu tô migrando aos poucos pra câmera, né? Mas já tem muita coisa filmada. Vai ficar anos aí ainda, voltando, indo e voltando. Vai estar um sistema híbrido aí, né? Com as imagens do celular misturado com as imagens da câmera. Mas o celular resolve 90% dos casos, tá? Se você não sabe especificamente o que você quer, comece filmando com o celular, tá? Inclusive, eu recomendo você aprender a usar o celular direito, né? Filmar, fazer uma boa produção com o celular e depois você comprar uma câmera e investir além disso. Por quê? Porque a câmera em si, ela vai registrar o que tiver na tela só. Tá? Então, um celular vai registrar muito bem, tá? A próxima opção, né? Seriam essas câmeras Action Cam, tá? Muita gente vai atrás delas e fala, ah, vou comprar uma GoPro ou uma Action Cam genérica. O que eu tô mostrando aqui, tá aqui no Shopee, né? Você pega, ó, câmeras de 90 reais, né? Novas. 70 reais, né? Você vê a nota aqui, você já vê. Aí o cara vai aqui nos comentários, você vê, ah, não é original, é falsificada, tá? Então, você já sabe o tipo de coisa que você vai encontrar, às vezes, nesses sites. Inclusive, o Shopee é muito perigoso. Você pode comprar achando que a câmera, tá descrito que é a câmera e chega... Vem a caixinha, tá? Isso aconteceu comigo duas vezes já. Eu tentei comprar esse raio dessa câmera duas vezes em dois vendedores diferentes e vieram duas caixinhas. Reclamei, eu tirei screenshot do post, inclusive, é o tipo de coisa que você comprou. Eu comprei pelo aplicativo no celular, tirei screenshot do anúncio pra garantir que eu ia ter provas, né? E daí, depois, abri a reclamação. Porque assim que eu abri a reclamação, o vendedor mudou o anúncio, tá? Então, fica esperto, né? Comprar esse tipo de coisa online tem que ter uma certa manha aí, né? E essa fica a minha dica aí. Comprou, viu que tá errado? Antes de abrir a reclamação, tire o screenshot do anúncio, né? Pra poder enviar na reclamação depois, tá? Devolver o dinheiro. Tô com dois casesinho desse aqui, sem câmera ainda, tá? Então, pra você ver o tipo de coisa que a gente enfrenta, às vezes. Quando que você vai comprar uma action cam? Essas action cam, elas servem pra esportes ou pra brincar embaixo da água, tá? Então, às vezes tem a caixinha, já vem junto a caixinha, ou se não vier junto, né? Você pode comprar, que nem acabei de comprar, não sei querer, né? Mas você pode entrar embaixo da água e fazer imagens super legais, tá? Em geral, ela tem um ângulo muito mais aberto, é uma câmera mais panorâmica, né? Que você tem olho de peixe na lente, né? Aquela lente distorce tudo, você chega perto da pessoa, parece aquela cara de cachorro, né? Então, não é tão legal. O que eu busco, eu especificamente quero, é a câmera que desfoque o fundo. Se eu olhar aqui, eu tô usando a minha câmera como webcam, né? Então, a linha DSLR da Canon, você consegue usar como webcam também, que é super legal. Você vê que o fundo lá já tá um pouco desfocado, né? Eu tô usando a lente sem zoom nenhum, tá? E quanto mais zoom você dá, mais desfoca o fundo. Vou tentar dar aqui, ó. Então, eu tô em foco aqui, mas você olha o fundo lá. O Buzz Lightyear aqui, ó. Ele tá fora de foco. Então, esse tipo de câmera, você consegue desfocar o fundo. Você pode achar um intermediário aqui, né? E trabalhar. Mas já consegue desfocar o fundo. E isso dá um efeito cinematográfico muito legal. Você consegue separar a imagem. Então, eu, por mais que o fundo esteja totalmente poluído, né? Tá cheio de brinquedo lá atrás, tá cheio de coisa. Eu tô destacado do fundo. Porque eu tô em foco e o fundo tá desfocado. Isso é perfeito pra filmar. É uma forma de você comunicar com as pessoas e falar, olha, isso aqui é o que você tem que prestar atenção. É o que tá em foco. Esquece o que tá desfocado, tá? Então, você não precisa se preocupar tanto em limpar o fundo. Às vezes, até é legal ter coisa desfocada atrás. É que nem é o que eu tô fazendo aqui. Reduziu o zoom. Começou a voltar a ficar focado, mas ainda tá desfocado. Se eu olhar o meu dedo, tá bem mais focado do que o bonequinho lá atrás. Então, o que você vai querer, se você quiser fazer esse efeito de desfocar o fundo, é uma câmera com zoom, tá? Tenha lentes e zoom. Esquece zoom digital. Sempre que você pegar uma câmera com zoom digital, desliga o zoom digital, tá? Você não vai usar zoom digital e vai trabalhar com zoom ótico, tá? Então, é só as lentes se movendo pra dar esse efeito de desfoque. Então, você vai pegar uma câmera, afastar o máximo que você conseguir, dar o zoom, o máximo que você conseguir, né? No zoom máximo do zoom ótico e aí enquadrar você, tá? E esse aí vai ser o efeito mais cinematográfico que você vai conseguir com uma câmera de baixo custo. Então, com uma máquina fotográfica comum, uma Cyber Shot, uma Canon Power Shot, essas câmeras genéricas, você consegue uma imagem super legal. Aí vai ser diferente do celular, vai ser diferente da SportCam, que são câmeras que você não desfoca nada. Tá tudo em foco. Quando tá tudo em foco, nada chama atenção. Tudo tem a mesma prioridade pra quem tá assistindo. Tá? Então, a ideia é você aprender a destacar o que você quer mostrar pras pessoas. Tá? Então, vamos lá. Já sabemos o que queremos. É uma câmera, né? Uma câmera fotográfica, pode ser antiga, desde que filme em alta qualidade. Você vai ver aí, tem o 720p, que é HD, que é uma resolução mais ou menos. Abaixo disso, nem com digita, tá? Você pega lá uma câmera que filma 640x480, esquece. Isso aí vai ser uma imagem muito ruim pros padrões de hoje em dia, tá? 720p, dá pra considerar. Você acha câmeras fáceis por R$50 no Facebook, tá? E o legal é achar uma câmera que filma Full HD, 1920x1080, ou mais, né? Tem câmera que filma 4K, mas aí já sobe muito a faixa de preço, tá? Câmera que filma Full HD, usada, é o que a gente vai começar a procurar. Vou mostrar como que foi a experiência. Primeiramente, eu fui no Mercado Livre, tá? Por que o Mercado Livre? Porque ele tem essa opção aqui, que você pode ver, que você pode comprar e receber o que você quer, ou ter o seu dinheiro de volta, tá? E pra coisas usadas, isso é sensacional. Porque você pode receber o produto, olhar, falar, não valeu a pena, eu mando de volta. Ok, então eu vim aqui no Mercado Livre e eu procurei uma câmera, câmera super legal. Não, não foi assim que eu procurei. Eu procurei câmera Full HD. Vim aqui, ordenar. Menor preço, porque é o que eu sempre faço. No começo vem um monte de acessório. Aí começam a aparecer as coisas com defeito. Não é o que eu quero. Mas se você sabe consertar, pode ser uma opção. Tem umas coisas que te enganam, né? Você olha aqui, o cara fala... Coloca aqui, ó. Câmera digital Sony Full HD. Você vai ver aqui a descrição do produto. Eu procurei... Tem esse câmera versus câmera, que é um site bacana. Você vai ver a descrição, ó. Grava vídeos em até 640 por 480. Então não é Full HD. Tem umas assim, ó. Para arrumar. Para arrumar. Não quero arrumar, eu quero para usar. Uma coisa que eu esqueci de fazer é marcar aqui, ó. Usado. Vamos pegar uma câmera usada. É mais fácil de achar, né? Tem muita coisa de sucata. Sempre que eu vejo uma descrição, ó. O modelo da câmera, eu vou lá no Google. Vamos ver se no versus tem. Se não tiver, eu acho em outro site. Lídeos de 640 por 480. Então, não sei o que o cara está pensando com Full HD aí. Eu não quero webcam, não quero câmera de segurança. Eu quero uma câmera que tenha lentes e que eu possa dar zoom. Resolução de vídeo. 1920 por 1080, uma filmadora. Isso me parece interessante. Estranho, né? Quando você vê a mesma... Mesmo ambiente e com vários preços. O que o cara está falando aqui, está funcionando. O case está com defeito no zíper e arranhados na parte de fora. Não é ruim. Grava no cartão SD. Bacana, hein? Ó, essa aqui filma Full HD. Filmes de até 29 minutos. Aí a questão é... Vai precisar comparar a qualidade. Achei duas na mesma faixa de preço. Uma filmadora de verdade e uma máquina fotográfica. Qual que eu vou pegar? Vou ter que olhar no YouTube, assistir vídeos. Vamos pegar uma dessa aqui. Olha, mas me parece boa. Legal. Vamos ver a outra. Essa aqui é a Panasonic que não tem limites de vídeo. Já vemos que tem alguma coisa estranha. Né? Porque o modelo que eu coloquei aparece uma câmera profissional. Então tem alguma coisa errada com esse anúncio aqui. É. A hora que você joga não é aquela câmera que está sendo vendida. Então a pessoa colocou o código errado. Ou é algum golpe. Dá pra ler aqui na imagem. SDR S7. Vamos ver se é isso. Tá mais parecido com o que está sendo vendido ali. Essa daí já não tem no Versus lá. Como esperado, o anúncio não faz o menor sentido. Uma SDR S7. Ela tem resolução de 640x480. Então o cara colocou Full HD. Colocou aqui um modelo de uma câmera profissional como código. Fala que filma Full HD. Fala que filma Full HD e não faz o menor sentido. E nessas minhas muitas andanças pelo Mercado Livre. Eu achei essa câmera. Uma Canon. No anúncio não falava nada o modelo. Mas pelas fotos aqui, por essa foto, eu consegui encontrar o modelo 600F. Fui no YouTube. Abri um vídeo. Olhei e falei. Cara, parece legal a imagem. Tá filmando. Filma em Full HD. Fui pesquisar um pouco. Tá tudo em japonês. Aquela coisa que a câmera tava tudo em japonês. Porque esse modelo só foi vendido no Japão. Olhei e falei. Cara, 150 reais. Uma câmera. Parece ser bacana. Filma Full HD. Tem um sistema de foco automático. Estabilização ótica de imagem. São vários requisitos bem interessantes pra quem quer filmar. Vamos comprar então. 150 reais. Ok, chegou um pacotinho aqui. Vamos abrir. E aí eu vi essa cena. Quando eu fui olhar as lentes, eu vi que tinha alguma coisa errada. Parecia só um pó. Mas você via que não era na superfície. A superfície tá lisinha. Mas tá lá dentro uma sujeira que você vai virando. Você vê que tem uma sujeira aí. E na hora que você dá o zoom, aí o bicho pega. Porque daí fica essa mancha aí que vocês estão vendo. Que tá aqui em mim em alguma parte. Ah, você fala. Não tá incomodando tanto. A imagem tá bacana. Por 150 reais valeu a pena. Não valeu? É então. Só que a tendência é essa mancha crescer. Se for um fungo mesmo. E tudo indica que é fungo. Essa mancha vai crescer. Essa mancha vai crescer e vai tomar conta de tudo lá dentro. Então a única solução é abrir a câmera, desmontar as lentes e fazer a limpeza. Se você manja fazer isso, vale super a pena. Eu já tenho a consciência de que eu não vou conseguir fazer isso. A minha câmera quando caiu, quebrou. Até hoje eu não consegui terminar de desmontar as lentes dela. Então é um negócio que é difícil. Desmontar. Montar então tá em outro patamar de habilidade que não é pra mim. É um negócio super delicadinho, molinhas e pequenas ranhuras. Se encaixou uma coisinha errada, vai ficar tudo errado. E o foco é um negócio milimetricamente feito. Não adianta. Ou você sabe fazer direito ou não vale a pena. O que eu fiz então? Eu vou devolver essa câmera. Essa é a única interação que eu tô tendo com ela. Fiz essa filmagem, não sei nem se tá em foco. Se não tiver em foco, desculpa aí pessoal. Ainda bem que eu tô devolvendo. Se tiver em foco é uma pena porque parece ser super legal a câmera. Mas eu não vou arriscar. Ah, é pouco dinheiro? É. Mas é o tipo de coisa que infelizmente você não sabe o que vai acontecer no futuro. E o fungo o negócio só tende a crescer. Então fica aí a minha experiência então. Espero que sirva de exemplo. E a gente vai atrás de outra câmera. Vai aparecer coisa boa por aí. Ok, a melhor opção que eu encontrei até hoje pra encontrar material barato é no Marketplace do Facebook. Tá, então você ir abrindo o Facebook tem esse ícone aqui. Marketplace. E aqui você busca o que você quer. Eu quero uma câmera Full HD. E aí você restringe pra sua região. E aí tem, ó. Tipo, ó. Uma Nikon Air 820. Já é uma câmera bacaninha. Foi 450. Aqui na minha região eu achei umas Canon da série HX 810. Só fiz umas 720p. É, tem que ir olhando, ó. Ó essa aqui que legal. Uma Power Shot. E aí você vai vendo várias câmeras, né. E tem algumas, ó. Na faixa 120. Ó. Em Piracicaba, ó. 150 reais. Essa aqui é uma câmera legalzinha já. Fussando aqui, né. Procurei coisa na minha região. Eu achei isso aqui, ó. Uma Sony Cyber Shot. Câmera digital com cartão de 16 gigas. Não é muita coisa, mas 120 reais. Uma Sony, né. Pra minha região foi a melhor coisa que eu consegui achar de baixo custo. E aí, o que eu faço? Uma foto dessa aqui, eu tenho aqui, ó. DSC-HX5. Tem um modelo aqui na foto. Tem que olhar, às vezes de perto. Tá pequenininho. Mas achei o modelo. Daí eu jogo na internet. Filma em Full HD. 60 quadros por segundo. Até meia hora. Poxa, bem legal. 60 quadros por segundo Full HD. Vale a pena. Por 120 reais. Ó, mandei mensagem pro cara. Tá com risco. Tem fungo. Vem com carregador. Tudo em ordem. Tudo novo. Carregador. O original. Aí marquei com ele, né. Um lugar. Um endereço. Um lugar público. Né. Isso aqui eu evito fazer num lugar escondido. Então marquei num posto de gasolina com ele. E fui lá encontrar. Peguei pra ele me deixar carregada. Testei. Apaguei. E tá tudo em ordem. Ok. Acabei de pegar então a camerazinha. O que te veio? Veio a câmera. Carregador. Casezinho original. Os cabos. Cabo de áudio e vídeo. Cabo USB. Né. Cartão. Bateria. Faltou só a cordinha. Né. Que é a... Tem a cordinha aqui pra pulseira. Pra não escorregar. Ela é pequena, né. Ela é fácil de escorregar. Então eu tô preparando já uma cordinha aqui. Que eu vou passar aqui pra garantir ficar mais seguro na hora de trabalhar. É isso aí. Ok. Peguei a câmera aqui. Essa aqui eu achei no Facebook. 120 reais. Né. É uma Sony CyberShot. Modelo DSC-HX5. É uma câmera que já filma em Full HD. Tá. Tem GPS. Tem várias frescurinhas. Você vê pelo tamanho que ela já tem um porte um pouquinho maior do que a maioria das... Camerazinhas da Sony. Dessas CyberShots. Ela tem dois microfones estéreo. Né. E vamos ligar. A lente limpinha. Sem fungo. Olha que beleza. Vou pegar aqui. Dá o zoom. Vamos só pra ver. Como fica a lente aqui. Esse aqui é o zoom máximo dela. Tá. Uma câmera bem bacaninha. Mas consegue focar aqui. E ter um modo de vídeo. Então aí. Filma em alta definição. Não é 1080p. Ele é 1080i. Pelo candelendo. Tá. Mas assim. Mesmo assim já é uma qualidade super legal pra uma câmera de 120 reais. Fazer a 60 frames por segundo. Bacana hein. Full HD a 60 frames por segundo. É entrelaçado. Mas você consegue já tirar uma movimentação bem legal. Assim. Digital zoom. Eu sempre desligo o zoom digital. Ele veio um cabo pra áudio e vídeo. Aí não tem muita opção pra brincar. Mas é isso aí. Vou testar ela na prática. Tá aí. A camerazinha é bem interessante. Pra começar a brincar. Bom. Estou aqui testando a câmera nova. Essa Sony. É uma Sony que eu paguei 120 reais. Peguei no Facebook. Sempre tem aquele risco. Pode ser roubado. Pode não ser. Mas veio com o carregador. Veio com os cabos. Né. O cara que me vendeu. Tinha noção de como usava. Eu vou falar mais sobre essa questão de ser roubado ou não. Mais pro final do vídeo. Então fica até o final do vídeo. Que eu vou dar algumas dicas. De como identificar se algo pode ser roubado ou não. É lógico que nada é garantido. Mas tem várias dicas super legais. Tá. Eu tô usando a câmera aqui. Né. Você vê que eu tô usando com o zoom. Né. Eu sempre coloco esse tipo de câmera aí. Com o zoom no máximo. Eu coloco o foco no centro. Tá. Então essa câmera aqui. Eu tive que desligar. Detecção de sorriso. Zoom digital. Autofocus Illumination. Que ele liga uma luzinha. Pra conseguir focar. E na hora que eu desliguei tudo isso. Aí ela começou a funcionar decentemente. Eu fiquei um dia aí. Quase dois dias aí. Brigando com ela. Porque todas as funções automáticas dela. Não me permitiam fazer o que eu queria. Tá. Então. Você vai precisar entender um pouquinho disso. Tá. Eu peguei. Fui. Achei o manual. Veio ser o manual. Né. Mas achei o manual na internet. Daí comecei a fuçar. Hum. Ele fala. Não dá pra usar a função do foco central. Se tiver com zoom digital ligado. Ou autofocus Illumination. Fale. Pô. Então eu preciso desligar isso. Desliguei. Daí ele fala. A medição não vai ser correta. Se tiver com detecção de rosto ligada. Daí desliguei a detecção de rosto. Aí ele começou a focar. Então essa foi uma peculiaridade dessa câmera. Mas a partir disso. Ela tá filmando super bem. Ela tinha duas opções inclusive de filmar. Uma em AVC HD. E outra em MP4. O AVC HD. Ele não tava legal pra mim. Tá. Embora ele faça 60 quadros entrelaçados. Então você pode desentrelaçar isso e fazer uma câmera lenta. Que é algo bem interessante pra ter Full HD. Embora na hora que tá entrelaçado você perde metade da resolução. Tava ruim de editar. Tá. Na hora que eu jogava no editor. Ficava lento. E aí ele não cria um header legal. O AVC HD. Voltei pro MP4. Tô trabalhando a 30 quadros por segundo. Tá mais do que bom pra Full HD aqui. Pra essa camerazinha aqui. É tudo que eu queria. Tá. Então aprendendo a mexer. Dá pra tirar uma baita imagem legal. Eu tô aqui filmando na cozinha. Então eu pus a câmera na cozinha. Vocês viram aí no começo eu dei o zoom. Eu pus lá em outro cômodo. Porque o meu apartamento é pequeno. Não é que você dá o zoom. Você precisa dar o zoom no máximo pra tirar essa imagem mais legal. Então eu dou o zoom no máximo. Coloco a câmera lá na cozinha. E filmo aqui na sala. No fundo tá a cortina da sala. Passou. Tem a cozinha. A mesa onde a gente janta. Tá o sofá. E eu tô aqui no meio quase encostado na cortina. Quanto mais distância da cortina melhor seria. Daria pra desfocar mais ainda a cortina. Tá mais dentro das limitações. Tá ótimo o que eu tenho aqui. Tem duas luzes. Uma televisão quebrada. Que eu achei no lixo. Desmontei. Peguei o difusor da televisão. Coloquei lâmpadas atrás. E tô usando o próprio difusor. Ficou uma luz mais suave desse lado. E aqui uma lâmpada comum de LED. No outro lado pra dar um contraste de cores. A questão do áudio. O que que eu faço? Então já que eu dei o zoom lá longe. Eu tô com o celular aqui. Tá. Então com o celular. Eu gravo o áudio. Eu tô usando um headset. É um fone de ouvido comum. Só que eu cortei a parte do plug do fone. Sabe onde chega ali que tem a parte do microfone? Eu peguei essa parte do microfone só. Peguei um fone da Apple. Tá. Minha esposa já teve um celular da Apple uma vez. Acabou quebrando. E aquela coisa. A gente nunca mais comprou a Apple. Não gosto. E ficou aquele fone. Só que aquele fone tem uma qualidade de áudio excelente. Tá. Então eu já comprei microfoninho desses Xing Ling. Comprei várias coisas. E nunca deu uma qualidade de áudio legal. Aí eu peguei aquele fone pra gravar. E falei. Pô. Tá legal a qualidade desse áudio. Daí meu filho um dia mastigou. Uma ponta dos fones. Já tava sem o fone. Falei. Quer saber. Vamos cortar tudo fora. E usar só como microfone. Então eu ligo no celular. Coloco o microfone. E eu coloquei uma espuminha aqui. Né. Então essa espuminha. Ela dá uma aparência mais profissional. Eu coloquei uma fita isolante. Pra dar uma engordadinha nele. Coloquei uma presilha e tal. Mas é um fone de ouvido. Tá. Um fone de ouvido comum. E. Pra sincronizar. Daí eu gravo o áudio no celular. O celular tá aqui gravando com o fone. E a câmera tá filmando lá. Pegando o som ambiente. Não vai pegar quase nada da minha voz. Mas aí eu dou uma palma. E no programa de edição. Eu venho lá. E sincronizo. As duas palmas. A palma do som ambiente. Porque como é uma palma forte. Ela sai no som ambiente. E sai no meu microfone. E eu vejo lá. Visualmente. Eu só venho. Alinho as duas. E dá pra tocar a edição. É isso aí pessoal. É isso aí pessoal. Tá bom? Esse aí foi o uso da sonizinha. Você vê que dá uma imagem super legal. Dá pra brincar. E eu vou brincar bastante com ela. Ela não vai ser minha câmera principal. A minha ideia é colocar ela. Pra batalha. Então ela. Vai ficar perto da poeira. Vai ficar mais perto da sujeira ali. Pegar as cenas mais. Os closes mais perigosos. Onde vai ter mais sujeira. E a Canon profissional. Eu vou afastar mais. E vou deixar ela pra pegar menos. Sujeira. Pra durar mais. Então se estragar. Vai estragar essa aí. De 120 reais. Não a outra que vale. 2 mil. 2 mil e 500 reais. Peguei por mil. Já foi um baita achado. Lógico. Participação de muita gente. Eu sou grato. Gente. Eu sou muito feliz. Estou muito grato. Por vocês. Teve gente aí que ajudou. Com muito dinheiro. Teve gente que ajudou com 5 reais. Gente que ajudou. Com 500. E. É lógico. Cada um ajuda com o que pode. Acho que nesse momento. Até lembro de Jesus. Ele fala. Está vendo essa viúva. Que deu uma moedinha. Ela deu mais do que todos os outros. E às vezes. Um pouquinho que se ajuda. Dá pra ajudar um monte aqui. Né. Então. Cada um ajuda dentro das suas limitações. Inclusive. Se quiser ajudar. Já vou deixar aqui. Eu tenho Pix. PicPay. Você pode sempre ajudar o canal. Né. E eu vou estar comprando coisas. Equipamentos. Tudo isso que eu estou comprando. É com a ajuda de vocês. Tá bom. É isso. Então vamos tentar entender agora. A questão. Da procedência. Da não compre. Câmera roubada. Bom. Uma coisa importante que eu não falei. É que. Câmera usada. Tem uma chance alta de ser roubada. A câmera que eu comprei. Que eu estou usando aqui. Nesse momento. É uma câmera. Que veio com caixa. Manual. Carregador. Cabos. Isso aí. É um grande indício. De que a câmera. Não é roubada. Tá. Dificilmente a pessoa vai conseguir roubar com tudo. Quando rouba. Em geral vai estar sem carregador. Então você. Chega lá. O cara anunciou. Uma câmera de mil reais. Por cinquenta. Né. Já desconfia. Mas dá pra conversar. Ver o que está acontecendo. Eu comprei uma câmera por cinquenta reais. Que veio com caixa. Manual. Carregador. A mulher falou. Não. É meu marido que usava. Tal. Usa muita pilha. E não estava usando. Tinha um motivo para estarem vendendo baratinho. Não tinha interesse. Em ficar perdendo tempo. Anunciando. Esperando anos. Pra vender. Porque esse tipo de coisa. Fica encalhado mesmo. Então a pessoa me vendeu uma câmera de. Era de quinhentos reais por cinquenta. Tá. Comprei. Mas fica de olho. Olha as características da câmera. Qual que é a faixa de preço. Tá dez por cento do valor. Desconfia. Daí você vai lá no perfil do sujeito. É uma câmera profissional. Que custa dois. Três mil reais. O cara não tem uma foto boa. É tudo borrada. Ah. Vendo câmera sem carregador. Sem. Sem nada. Né. Tem coisa errada aí. Muito provavelmente é câmera roubada. Tá. Então. Eu não recomendo comprar material roubado. Tá. Inclusive. Recomendo denunciar. Eu não sei se você tem alguma forma de denunciar isso. Se tiver. Deixa aí nos comentários. Que eu vou pinar o comentário. Fixar ele no topo. Pra vocês verem. Tá. Se encontrou algum material roubado. Né. Em geral você vai identificar pelo código serial. Né. Então a pessoa roubou. Às vezes tem alguns sites que anunciam. Ah. Equipamento roubado. Né. Tem o código serial do produto. Mas às vezes a pessoa não vai colocar essa foto na internet. Né. Então. Às vezes só na hora que você pega na mão. Você vai descobrir. Bom. Como saber se a câmera é roubada. Tem uma forma mais ou menos garantida. Pelo menos. Se aparecer aqui nesses sites. Você já sabe que ela é roubada. Quais são as opções aqui. Tem dois sites que eu vou mostrar. O Stolen Camera Finder. É um site que você pega uma foto. Então tem que pedir pra pessoa. Ah. Me manda uma foto pra eu ver como que é a qualidade da foto. E a pessoa tira uma foto e te manda. Com essa foto. JPEG mesmo. Né. Você pega a foto e coloca aqui no site. Vou fazer um teste aqui com uma foto minha. Que eu tirei com a minha câmera. Né. Ele aparece aqui o modelo da câmera e tal. E fala. Não foi encontrada nenhuma foto. Relacionada a isso aqui. Se a sua câmera foi roubada. Você pode pedir pro site cadastrar aqui. Tá. Outro site é um site que você cadastra o código serial. Por exemplo. O pessoal da Custom Shop Brasil. Teve a câmera roubada. Lá no. Na Music Show. Eles colocaram aqui. Por exemplo. Consultar. Aparece. Canon 80D. Né. Foi roubada em São Paulo. Tá a data. Se você tiver a informação da câmera. Você clica aqui. E aí fala com o proprietário. Então se você. Vai comprar uma câmera. E apareceu lá. Você colocou aqui. Sabe que é roubada. Aviso o cara. Aviso o dono. Que você achou a câmera dele. Fala. Tá com fulano no Facebook. Dá um jeito de contactar. Chama a polícia. Aí a pessoa se vira. Mas você fez a sua parte de reportar. Você descobriu que é roubado. Você precisa reportar. Tá bom? Se você for comprar. Pessoalmente. Né. Peça pra pessoa carregar antes. Testar. Né. Chega. Pega. Fala. Vamos gastar uma hora aqui. Tá bom? Né. Então vamos gastar. Vamos testar. Tira foto. Faz vídeo. Dá zoom. Né. Vê se não tem nada muito amassado. Nada estragado. Tem vários vídeos na internet. Inclusive. Com recomendações de como fazer. Como comprar uma câmera usada. Procure. Assista esses vídeos. Tá. O meu vídeo foi mais sobre como localizar. Tem todo um universo de conhecimento que é bom você ter. Antes de comprar uma câmera usada. Tá bom? É isso aí pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Né. Foi um episódio bem diferente. Né. Do que a gente costuma fazer. Aqui eu construo instrumentos musicais com material reciclado. Não foi o que a gente fez hoje. Mas. Eu tô mostrando aí todo o processo. Os bastidores. Da câmera que eu tô comprando. Pra filmar os próximos episódios. Tá bom? Então. Gostou? Deixa o seu joinha. Deixa o seu comentário. Tem algo a acrescentar. Coloca aí. Se você tá lendo. Ficou curioso. Desce nos comentários também. Que talvez tenha algo que alguém colocou. Que pode ser útil pra você. Tá bom? É isso aí pessoal. Valeu. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.